Bora lá? Bora. 3, 2, 1... Pra você que sorri com os olhos e me abraça com as mãos Que o erro te faça mais forte Que você me tenha na própria sorte Eu sei que já percorrei esses caminhantes Do qual o seu apolo norte Da tua vontade até lá em casa Eu vi teu olho brilhar E refletir no sol Senti a pele esquentar Debaixo do sol Eu vi teu olho brilhar E refletir no sol Senti a pele esquentar Debaixo do sol Eu vou pra você quem enxerga com a alma E tem tudo nas mãos O futuro é lá na frente, tua energia tem de estar presente Eu sei que já percorro os caminhantes Então segura a minha mão, que no coração já é verão Nessa troca de estação, que me leva a flor Do amanhã, já nem sei, é tarde Mas agora é só chamar que eu vou Pra ver teu olho brilhar, refletir o sol Sentir na pele esquentar, debaixo do sol Ver teu olho brilhar, refletir o sol Sentir na pele esquentar, debaixo do sol Ver teu olho brilhar, refletir o sol Sentir na pele esquentar, debaixo do sol Ver teu olho brilhar, refletir o sol Sentir na pele esquentar, debaixo do sol Foi? É essa? Acho que é essa, velho, é essa Também acho que é essa Obrigado.